Gente, boa manhã! Hoje é terça-feira e que alegria a gente poder se encontrar nessa manhã e fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas. E há de ser, por que não? E sabia que você pode fazer isso não só com a sua vida? O barato, o barato do ser humano é que ele tem capacidades incríveis. Com certeza, você já foi num circo e você já viu tudo que é possível um ser humano fazer num circo. Acrobacias, fazer as pessoas rirem, não é? Com certeza, você já viu alguém fazendo um móvel. E aí você fala, como é que esse ser humano consegue fazer um móvel, fazer uma mesa? Você já viu um desenhista, não viu? A capacidade que ele tem com os traços de desenhar coisas inacreditáveis. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um dom que você fala, olha, isso é demais. Quem canta, por exemplo, como é que pode cantar tão bem? O legal do ser humano é isso. A gente carrega com a gente coisas inacreditáveis. Talvez estejam adormecidas aí, mas você com certeza pode fazer o melhor. Você pode fazer o melhor para a sua vida hoje, fazendo o seu dia o mais feliz de todos, mas pode fazer para o outro também. E esse é o grande barato da vida. A gente não faz só pela gente. A gente pode distribuir. E isso é tão legal. Então, hoje eu só queria pedir uma coisa para você. Seja bom com as pessoas. Seja boa com as pessoas. Se você conseguir tirar um sorriso de alguém, pode ter certeza que a sua missão começou a ser cumprida. Bom dia, meus amores! Dia 23 de maio. Bom dia para você. Hoje é aniversário da Avenida 23 de maio. Pessoa que passa na 23 de maio, está trânsito aí? Só para variar, né, gente? Só para dar aquela variada, está aquele trânsitozinho na 23, né? Bom dia para você que faz aniversário nesse dia 23 de maio. Que seja um dia muito bonito e que você possa aproveitar cada pedacinho dessa manhã para ser extremamente feliz junto com a gente. Pode chegar. Pode ficar que a nossa Manhã Show é feita para você de todo o coração. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que está aqui no WhatsApp, mandando bom dia. A Geisa do Grajaú já chegou. O Fábio do Itaim está aqui também. Bom dia, corajosa! Boa manhã para você também. Mandou mensagem a Carminha. Um beijo, Carminha. Obrigada por estar junto com a gente. Mariana Santana está com a gente também. Beijo no seu coração também, Patrícia. Um beijo para você. Obrigada, Adriana Silva. Todo mundo chegando. Pode chegar você também que eu quero receber o seu bom dia. 374-313-13. Esse é o número do nosso WhatsApp. Manda sua mensagem aqui. Eu quero receber o seu bom dia. Quero saber o que você está fazendo. Quero saber como é que a gente pode fazer a sua manhã mais feliz. E como é que eu posso fazer você pelo menos dar um sorriso nessa manhã. Se eu fizer isso, eu já estou feliz da vida. Vai, corajosa! Vai, corajoso!